A todos os atletas participantes da Olimpíada Escolares Nacionais dizer que é um evento grandioso para o Brasil que precisa se equiparar urgentemente às grandes potências que fazem campeões olímpicos, principalmente no atletismo quando o Brasil está engateando. E eu, como professor de atletismo, tenho realmente um sonho de ver o Brasil correndo ao lado desses corredores africanos e dando a maior força. Por isso, eu acredito que o Brasil pode melhorar e as Olimpíadas Escolares Nacionais são realmente um evento que podem fazer com que o Brasil cresça.